Fala seus malacabada, aqui quem fala é Carlos Freitas, esquece lá de se inscrever no canal, ó, Carlos Freitas com dois S Vamos filmar uma molecadinha aqui no Parque São Jorge, no Corinthians O Cifá, que eu vou mostrar pros seus malacabada aqui, ó Ih, tá tudo ficando um biru, tá batendo na parede, mano E aí, seus malacabados, tem jogo hoje? O meu goleiro aí te pegou pra caramba também Conta pra nós aí, vai jogar contra quem? Eu jogou Ticena Quem? Olha pra câmera, seu malacabado Eu jogou Ticena E aí, ó, você quer jogar do caro, com brinquinho, cabelo raspadinho do lado Deve ser uma linha esse set aí, hein E aí, mano, firmeza? Olha pra mim, mano Aê, da entrevista, quem é você? Ficou todo tímido, tá todo pá agora Aí viu as câmeras, ficou timidão É isso, brinquinho, ó Vou ficar na sua bota Olha, temos uma calopicita aqui no time Dá o pé, Loro Nossa, dava de calcã, ia, amor Nossa, dava de calcã, ia, amor Ah, agora você é goleiro Ô, agora você é goleiro Você é goleiro agora do Sifak? Aham Ah, não acredito Hoje eu fiz sete gols Não entendi Hoje eu fiz sete gols Fiz três Sete gols? Três gols? Aí sim, ó Desculpa, senhora Peraí Calalho, quase Deixa a bola ir ali, ó Calma, calma Nossa Vamos, velha roupa, velha roupa Vamos, chega Chega Vai, Vinicolo Vai Foi só Ó, nós vamos me entrevistar O jogador mais malinha Que eu já vi mal acabado Que eu já vi, esse aqui, ó Dá entrevista pra mim, chega aí, chega aí Deixa eu ver aqui, não, aqui, aqui, ó, pronto, aí Ô, você não acha que parece, ó Você começou a jogar no nosso amigo Messi Você queria jogar no lugar dele, certo? Não Você vai ser muito forgado, não? Não Seu tamanho? Não Não, chega aí, mano Tem nem tamanho, mano, ó Forgado demais Falei que ia filmar o gol Falei que ia filmar o gol C'était só uma bateria, essa, ó Falei que ia se livrar Falei que ia ser A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não pode votar no time do campeonato, tem o que a gente vota. Decisão conjunta. Braianos. 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 Portela, 6-9. E de goleiro? Vamos escolher o goleiro. Dudu Pará. Dudu Pará e Portela. Então tá bom, decisão conjunta. O Rafa. Mas vamos colocar esses dois, que ele fechou o gol. O Dudu fechou o gol hoje. Então tá bom. Fechado, gente. 4 gols hoje. Calma, não fiz assistência ainda. 4 gols e 4 assistência minha hoje. Fez 4 gols? Não, 4 assistência. Ah, 4 assistência pro gol. Aí sim, parabéns. É muito importante isso aí. Qual é o seu nome? Renan Santos. Renan o que? Renan Santos Siguete. Você consegue mascar o chiclete e pensar ao mesmo tempo? Qual que é a fita? Então vai, né mano? Qual time que você é? Senna. Senna? Aí sim, eu filmei vocês no ano passado lá. Lembra? Acho que lembro. O canal do Youtube. A gente tava aqui com os sazinhos aqui dentro e depois nós trabalhamos... Caralho, mano. A gente tá molhando. Sentando na água. Timê, 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 peraí. Presta atenção. Presta atenção. Tá com o bumbum molhado agora, mano. Vem da partida aqui, mano. Presta atenção. Não temos espaço. Jogamos. Fechamos os espaços deles. É isso aí. Certinho. Entendeu? Certinho. Agora a gente precisa partir pra vencer esse jogo. Entendeu? momento. Aí não mudou nada. Quem tá dentro da área? Vamos. Leve o zagueiro pra furo. O que que nós falamos? Deixou um menino sozinho pra ele fazer o gol sozinho. O quê que nós conversamos? Bebe. Fechou ele aí e coloca lá? Tá aquiain aí. Você, o Fujimoto dava, pra ele ficar olhando. Não vai ficar olhando bola de lateral. Ele tá sozinho dentro da área. O menino ficou sozinho, gente. Gente, o Henry era seu, eu mandei grudar nele, não fiquem nervosos, o jogo tá bom, nós estamos no jogo, tá tranquilo Quando tiver cobrança do escanteio você vai ficar na frente Acorda aí, mano Se for, fique forte, senão vai tomar bolada e vai se machucar, não pode perder a concentração do jogo Olha aqui Pedro, vem mais no meio da quadra, tá muito longe lá filho, lá a bola não chega, a bola vai vir no meio da quadra Volta mais um pouco Heitor, até o meio Olha a saída, olha a saída Calma, calma Calma, calma Tomina, vai embora, vai embora Caraca, levou embora ainda Quase O time que tá causando esse ano aqui, olha É o time que tá o pó de pá O pó de pá que é nós pra dentro Como que é que conta a história pra nós aí? Como que tá a liderança, quem tá o líder dos jogos aí? Então, o interno sub-15 fechou a rodada normal com orgulho em primeiro, né? Dois times conseguiram tirar a vitória deles e eles perderam o jogo de manhã, foram para as quartas Nós classificamos o nosso casual, classificamos o quinto e vamos pegar o quarto colocado hoje E vamos com tudo pra cima deles Aí sim, esses mal acabados aí Como eu disse lá no começo, né? Quando estávamos filmando aqui no treino, eu falei Nós viemos pra causar Ai, que horror Semana passada quase ganhamos do inexplicável, estávamos com 10 em campo Mas o calor, aquele mormaço alcançado se prejudicou o time Então perdemos de 3 a 2 Pode ser que é um jogo bem apertado Vamos começar com tudo pra cima, no próximo também E a fazenda que nos aguarde Nós estamos chegando Aí Só gente feia nesse time Puta que lapareca Olha, mano Mais um mais feio que o outro Olha isso Olha pra cá Quem são os mal acabados? Só gente feia Vou de outro lado pra filmar vocês Espera aí, mano Vou filmar pra vocês Só gente feia Porque essa pessoa é bonita Mas aqui, ó Só gente feia, mano Não quer nem olhar pra câmera pra não estragar a câmera, mano E a câmera tem detector de feiura, mano Tá? Não para de apitar aqui, mano Olha o outro Que já colocou os dentes da hora Ele gastou um dinheiro no piano ali, ó Eu tô ganhando Colocou um piano novo O jogador caro Vindo da Europa aí Pra ajudar o Sifak Conta pra nós a historinha O cabelo de Sandi Guaxini O que significa o Sifak pra você? Fala aí O que significa, Leandro? Não é legal estar aqui Com os amigos Interagir Ah sim Conta aí a tua história aí Quanto tempo que está no Sifak já? Um ano só Um ano só? Tá representando casual, é isso? Isso Vocês estão causando? Mano, estamos tentando Aí, valeu Tudo preguiçoso Olha os molecada preguiçosa ali, ó Olha aí, mano Vai um aperta Vai um aperta Vai um aperta Tá chata a jogada Põe lá na frente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá um Mais quatro Mais quatro Mais quatro Ingressos Olha o ladrão Vem pra cima Vem pra cima Bom dia E aí, Jor Ah, não Olha quem chegou aí, ó Bom dia Tudo bem? Tudo bom e você? Firmeza? Graças a Deus Semana que vem a oitava Ai que sorninho mano